Vou fazer a mesma coisa que o Espírito Santo mandou fazer lá. Quem crê que ele vai falar e ouvir? Amém? Surdo de nascença? Nada? Cadê a mulher dele? Vem cá. Vem aqui com nós. O que ele fez aqui? Eles abriam, aí vai deixar a interesse de revir, aí eles abriam novamente e daí vai mostrar mais que eu senti os dois aqui muito fortes e do joelho. Diga pra mim, ele não tem alguma coisa. Primeiro, eu vou orar aqui, tá? Presta atenção, Ingrid, reforque os dois daqui até no joelho, vem. Vem. Em nome de Jesus Cristo, toda dor que me senta aqui até no pé, agora, restauração completa. Um, dois... Vem. 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 Ele fazia isso? Glória a Deus Tá com dor? Parou? Eita, mano Então agora é só o partido Só um pouquinho Só um pouquinho, peraí Tá, mas eu vou lá, peraí Vem mais perto aqui Nossa, tá bem de frente Cadê as mãos de instalação? Cadê? Põe de pé aí, só um pouquinho Estenda as mãos pra cá Vai profeta Vai, vem da mão pra cá Vai Entra aí e levanta as mãos pra cá Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço Ouvir dos ouvidos novos Ouvir dos ouvidos novos Em nome de Jesus Ouvir dos novos Senhor, por ter o nome significado Eu te peço Reconstrução Dos ouvidos Seja o problema onde for Eu quero audição agora Em nome de Cristo Em nome de Cristo Rei da glória Deus Ouvir dos ouvidos novos Ouvir dos ouvidos novos Ricardo Ele volta Vá A Jesus Foi aqui na boca dele, foi aqui na boca dele, vem na boca dele, ó, ó. João. Glória a Deus! Glória a Deus! Agora você vai treinar a falar de novo, para você falar, tá vendo? Não, 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 fora com isso, agora me derrupe, você ainda não entende? Entendi, mas você vai tentar falar aos poucos, amém? Mas você já tá falando, já tá ouvindo, mas agora fecha os olhos, abre a boca assim, fecha os olhos. em nome de Jesus que ele fale normalmente glória a Deus glória a Deus amém você vai falar cada vez que ele fala, tá bom? tchau, tchau queridos, aqui é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia eu quero convidar vocês pra fazer o curso Universidade do Espírito porque ele é online ele demora um ano pra você fazer quatro aulas por mês em vídeo você pode fazer no seu celular, no seu computador na sua casa depois você vem pra base de treinamento pra receber impartição pra receber transferência de dons pra começar a operar dons, maravilhas e milagres batizo com o Espírito Santo libertação no teu ministério na tua casa no teu trabalho por onde você for tá bem? qualquer coisa entre em contato conosco no 44-999-283030 tá? é muito direto muito específico não é só de letra mas é prático pra que você possa operar maravilhas e milagres tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau He's God Always will be God God in the middle of the ocean God in the middle of the sea By the help of the great creator Truly been a God to me He's God God gonna ever change God Always will be God God in creation God when Adam fell God way up in heaven God way down in hell God 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 will never change God Always will be God Música